Então você gostaria de saber como o Espírito Santo de Deus age na nossa vida e até como sentir a presença do Espírito Santo de Deus? Então se você é uma dessas pessoas que tem essa dúvida, gostaria disso, então continue até o fim do vídeo. Se você não entender o vídeo todo, pelo menos boa parte dele, você vai poder colocar na sua vida prática e também na sua vida espiritual para que você possa consolidar a sua amizade com Deus ainda mais, tá bem? Peço a você que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, comenta, compartilha, curta que isso ajuda demais o trabalho. Eu agradeço a todos vocês que estão fazendo isso, tá? Muito obrigado. E vamos para o conteúdo. Muitas pessoas têm dúvidas de como o Espírito Santo age em nós. Bem, o Espírito Santo age em nós de diferentes formas, de várias maneiras. Talvez por atitudes suas, por atitudes de outras pessoas, o Espírito Santo está todo o tempo agindo em nossas vidas e você não sabe. Como assim? Em Gálatas 5, 22, tem lá os frutos da carne e os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são a bondade, o amor, a longaminidade, o controle de si mesmo, a paz, o amor. Tudo isso é frutos do Espírito Santo. Então como é que o Espírito Santo age em nós? O Espírito Santo age em mim, age em você, quando eu ou você ajudamos alguém, quando eu ou você estendemos a mão a alguém, quando eu ou você somos usados e damos um bom conselho para alguém, ajudamos alguém e damos um ótimo conselho que vai ajudar na vida prática daquela pessoa. O Espírito Santo de Deus age em nós quando nós fazemos algo bom, quando somos pacientes, quando sabemos perdoar e até pedimos perdão. Tudo isso é frutos do Espírito Santo e mostra que o Espírito Santo de Deus está agindo em sua vida. Um ímpio tem o Espírito Santo de Deus? Sim, um ímpio. Até mesmo um ímpio pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus para abençoar um outro ímpio ou até mesmo abençoar os servos de Deus. Entendeu? Muitas pessoas querem saber como sentir a presença de Deus. Isso é fácil. É somente produzir os frutos do Espírito Santo. Seja bom, seja agradável, seja longânimo, seja perdoável, peça perdão, tenha a humildade, a humildade de perdoar e também pedir perdão. As pessoas que têm facilidade para perdoar elas são suscetíveis ao Espírito Santo. Elas são a quebrantada de coração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é sensível a um coração a quebrantado, não resiste a um coração a quebrantado. Então, as pessoas que têm facilidade em perdoar, é bom, vamos dizer assim, é prestativo com o próximo, faz coisas boas diariamente, se doa para fazer coisas boas, para dar bons conselhos, para pregar a Palavra de Deus, essas pessoas, sim, elas têm o Espírito Santo de Deus na vida delas. Ah, mas eu fazia isso e não sabia que era o Espírito Santo de Deus agindo em mim. Outra coisa. Não tem aquela coisa chamada intuição? Pois é. Na verdade, é o Espírito Santo de Deus. Às vezes você vai falar alguma coisa e alguém aproxima de você, sabe aquela voz no subconsciente e diz, isso não vai dar certo, calma lá, não é bem assim. Aquele momento de explosão que você sente, que vai jogar tudo para o alto, que você não aguenta mais, chega, eu desisto, mas você para por um segundo e desiste de tudo, de jogar, de abrir mão, acha que vai dar certo, coloca a fé em prática, as pessoas que gostam, que são suscetíveis ao Espírito Santo de Deus, que sentem a presença do Espírito Santo de Deus, elas têm a fé, elas acreditam no Espírito Santo de Deus, elas acreditam em Jesus, elas acreditam em Deus. É fácil. Comece a acreditar, comece a colocar em prática isso. Comece a colocar em prática os frutos do Espírito Santo de Deus. Se você quer mesmo sentir a presença de Deus e quer fazer com que o Espírito Santo de Deus haja em você, aceite que Ele age em você. Por exemplo, como é que você quer sentir a presença de Deus se você não aceita que Ele age em você? Por exemplo, você quer ser bom, mas você não parte de você a atitude para ser bom, entendeu? Você quer sentir a presença de Deus, mas você não estende a mão para ninguém. Você quer sentir a presença de Deus, mas você não perdoa ninguém. Você não pede perdão para alguém. Aí você quer sentir a presença de Deus? Não vai sentir. Porque os frutos do Espírito Santo é a partir das nossas atitudes. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela fala de Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é boa. Ela sente paz e transmite paz. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é controlada. Ela tem fé. Ela tem estabilidade. A pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, mas... Fala da vida dos outros. A pessoa se diz cheia do Espírito Santo de Deus, mas é descontrolada. A pessoa diz ser cheia do Espírito Santo de Deus, mas ofende os seus familiares. Agride esposa ou agride esposo. Eu sinto muito. Tem tudo dentro de você, menos o Espírito Santo de Deus. Então, se você quer colocar em prática isso para saber como o Espírito Santo age em você, o Espírito Santo age em você dia após dia. E com a medida que você vai se aproximando do Espírito Santo de Deus, aceitando com que Ele haja em você, a sua vida espiritual vai sendo consolidada. A sua amizade com Deus vai sendo robustecida, vai sendo colocada em prática, e você vai sentir que realmente é o Espírito Santo de Deus agindo em você. Por exemplo, como é que você consolida uma amizade com um amigo seu, por exemplo? Você visita ele, você manda mensagem para ele, você tira um tempo para conversar com ele, abre os seus sentimentos para ele, se for amigo íntimo, conta até coisas íntimas para ele. Essa é a forma de você consolidar as suas amizades. Bem assim deve ser a nossa amizade com Deus. Para que Ele haja na gente, a gente precisa se aproximar dele, contar as nossas frustrações do dia, contar aquilo que nos magoou, contar aquilo que nos entristeceu, contar as nossas dificuldades, contar algo que foi feliz. Ah, mas antes mesmo de eu dizer, o Senhor já sabia, certo? O Senhor já sabe tudo o que nós vamos dizer antes mesmo de dizer. Só que Ele quer que saia da nossa própria boca. Ele quer que quando nós falamos tais coisas, isso aproxima Deus de você ainda mais, tá bom? O verdadeiro significado da oração é rogar e chamar a atenção de Deus para você. Então, coloque isso em prática e você vai ver como a sua vida vai mudar, tá? Coloque isso em prática e você vai ver que a sua amizade com o Espírito Santo de Deus, você vai ficar uma pessoa boa, ninguém vai te ofender facilmente. As pessoas, até as pessoas vão sentir isso, você vai ter facilidade em perdoar, não vai guardar rancor. As suas atitudes, o seu caráter muda. Em João 14, o Espírito Santo de Deus nos ensinará todas as coisas. Em João 16, Ele é o que transforma o nosso caráter, nos convence dos nossos pecados, tá? A pessoa que quer sentir a presença do Espírito Santo de Deus pede perdão pelos seus pecados. Aceita que Jesus, que o Espírito Santo, que Jesus, através do Espírito Santo de Deus, transforme a vida desta pessoa e ela chegue a nascer de novo. Segundo a Coríntios 5,17, o cristão que é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que se fez tudo novo. Então, o Espírito Santo de Deus, baseado-se neste vídeo, para nós encerrarmos, o Espírito Santo de Deus age, nem você, com os frutos dEle, com os dons dEle. O que é os dons dEle? Vamos supor, você tem um dom que coloca em prática. O seu dom é ajudar alguém. Então, coloque isso em prática. A sua vocação, você atrai muitas pessoas, você tem o controle, até mesmo na vida espiritual, para você que é pastor, para você que é líder de jovem, seria importante você orar a Deus e colocar isso em prática, para cada vez mais, a sua vocação, você vai descobrindo o seu chamado e a sua vocação, conforme aquilo que o Espírito Santo de Deus vai colocando em suas mãos. Os dons espirituais, os frutos do Espírito Santo, desta forma, Ele age em você. Então, a partir do momento que Ele age em você, você vai conseguir sentir a presença dEle, através de um bom conselho, que eu já falei, através do seu caráter, através de você pedir perdão, através de você perdoar, através de você pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender e se convencer que está errado. É o primeiro passo para a mudança acontecer, assumir que está errado. Tá bom? Tem mais alguma dúvida? Deixe aí nos comentários, deixe aí nos comentários, e o meu Instagram está passando aqui embaixo. Vá lá no meu Instagram, tá? Passados alguns dias aí, o pessoal começou a engajar muito lá, e agora estão parados. Então, eu preciso que vocês vão lá, deixem o comentário de vocês, deixem a dúvida de vocês, que eu venho aqui e respondo. Isso me ajuda a produzir mais vídeos para vocês, isso me ajuda a profissionalizar mais o meu canal, e também a mim mesmo, entendeu? Eu vou estudar mais para responder aqui as suas perguntas, eu vou estudar mais para trazer mais vídeos aqui para vocês, isso. Ajudo vocês, e vocês me ajudam a te ajudar, tá bom? Comente aí embaixo, o que você estava fazendo que era errado, e o que você estava fazendo que era certo, mas não sabia que era o Espírito Santo de Deus agindo em sua vida, tá? Deixe aí embaixo, e também comente, eu cheguei até o final, gostei do vídeo, ou deixe o seu feedback, deixe a sua crítica, você quem sabe, tá bom? Eu vou gostar muito de responder você, e te dar um coraçãozinho lá, tá bom? Deus abençoe sempre, não esquece de inscrever-se no canal, tá bom? Deus abençoe. E aí O que é isso?